Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, meu muito obrigado mesmo a todos que tem compartilhado, tem curtido, tem vídeos nossos com quase 10 mil curtidas, joinhas. Isso é muito importante porque o YouTube percebe que esses vídeos são relevantes e importantes para compartilhar com as outras pessoas. É essa a nossa intenção, divulgar esse conhecimento tão elitizado, as pessoas acabam falando, mas não dão fundamentação legal. E aqui é diferente, estamos aqui fazendo passo a passo. Nesse vídeo, vamos tratar de salário de benefício e renda mensal inicial. Eu não vou fazer três vídeos para isso, a gente só vai fazer dois. E logo em seguida, analisaremos todos os benefícios previdenciários individualmente, verificando seus requisitos legais e como se calcula. Então é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, curte, comente. É um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigado mesmo por estar aqui assistindo e compartilhando essa mensagem. Olha, salário de benefício, gente. O que é salário de benefício, gente? É a base de cálculo do benefício previdenciário. Nós vimos que salário de contribuição é a base de cálculo do salário de benefício. Salário de benefício é a base de cálculo do benefício previdenciário, certo? Basicamente seria isso. Vamos lá, gente. Onde está isso, Giovanni? Na Lei 8.213 de 91, o artigo 29 estabelece duas fórmulas para benefícios inseparados. Na primeira fórmula, que é o inciso primeiro do artigo 29, ele coloca aqui. Para aposentadoria por idade, para aposentadoria por tempo de contribuição, olha o que ele coloca. Seria a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Todo esse período seria de julho para cá, ok? E corrigidos monetariamente, certo? Essa primeira, então, seria para aposentadoria por idade, tempo de contribuição e entraria aqui também, gente, aposentadoria para pessoa com deficiência. No inciso segundo, ele coloca, olha só, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio doença, auxílio acidente. Qual é a média, gente? Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Não há fator previdenciário, claro, de julho para cá, ok? Corrigidos monetariamente. Então, gente, basicamente seria essa a fórmula. Vamos entender, então, gente, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender mais ou menos como funcionaria essa fórmula. Olha só, seu João vai se aposentar. Ele teria, nesse caso aqui que a gente colocou, ele vai ter, olha aí, 360 contribuições. Então, ele tem 120 contribuições de 1.500, 120 de 2.500 e 120 de 4.500 reais. Totaliza 360. Dessas 360, se retira 80% das maiores, ou seja, 80% de 360 dá 288. E aí, gente, como se calcula o salário de benefício? Olha aí, olha aí mais ou menos o cálculo. Olha, 120 vezes 4.500, gente, dá 540.000. Mais 120 de 2.500, que dá 300.000. Mais 48 de 1.500, que daria, quanto, gente? 72.000. Esse total, o total da soma desses valores, dessas contribuições, daria 912.000 reais. Dividido pela, ali, olha, por 80%, por 288.000. Quanto daria, gente? 3.300.000, mas tem mais que eu para advogado, é terrível, gente. Paciência, por favor. Daria 3.166,66 centavos. Olha aí, chegamos ao salário de benefício, viu? Claro, gente, nessa questão aqui, lembra que a gente já falou lá da outra vez, fundamentação constitucional, artigo 201, parágrafo 3º, todos corrigidos monetariamente. Mas aqui, nesse caso, a legislação, a 8.213, ela especifica o índice de correção. Olha só o que diz o artigo 41A. Vou colocar aqui, ó, apenas o finalzinho dele. Seria corrigido monetariamente, com base no INPC apurado pelo IBGE. Então, índice de correção, INPC apurado pelo IBGE. Então, gente, resumindo, o que é o salário de benefício, gente? É a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, a partir de julho de 1994, corrigidos monetariamente pelo INPC apurado pelo IBGE. Bacana. Basicamente, gente, é assim que se calcula o salário de benefício de praticamente todos os benefícios previdenciários. Exceto, vamos lá, gente, o que aplica a fator previdenciário. Apenas um benefício aplica a fator previdenciário obrigatoriamente, que é o quê? É a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, tivemos uma reforma previdenciária que acrescentou na aposentadoria por tempo de contribuição o fator 85-95. 85 para a mulher, 95 para o homem. Como é que é calculado isso, gente? Pega-se a idade mais o tempo de contribuição. Anos, tá? Cada ano, cada mês é um ponto. Na verdade, cada ano é um ponto. E aí, gente, calculando, somando esses dois, se chegar a mulher 85 pontos, o fator previdenciário, a aplicação dele é facultativa. Se chegar a 95 pontos homens, também é facultativa a aplicação do fator previdenciário. A partir de 2018, o que aconteceu? Começou-se a aumentar um ponto para cada um. Então, na verdade, para a mulher seria 86, para o homem, 96. Até chegar ao máximo, gente, 90 barra 100. Então, 90 homens sem mulher. Ok? Eu acredito que, antes de chegar aí, a gente já vai ter alguma outra reforma. Quais são os outros dois benefícios que se aplica nesses dois agora? Se aplica facultativamente o fator previdenciário. Seria aposentadoria por idade, somente quando melhorar o benefício. E aposentadoria para a pessoa com deficiência também, somente quando melhorar o benefício. Giovanni, tá ok. O que é, onde está a fundamentação legal para o fator previdenciário? Olha aí, vou colocar pra gente. Artigo 29, parágrafo 7º da Lei 8.213. Olha o que ela diz. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante no anexo dessa lei. Olha esse anexo, eu coloquei aqui pra vocês, olha aí. Tá vendo? O fator previdenciário, gente, essa primeira parte da fórmula, ela que diminui o benefício. Por quê? Porque logo ali embaixo, gente, a gente tem a expectativa de vida. E de acordo com a tábua de mortalidade do IBGE, quanto maior a idade, maior a expectativa de vida, pior fica o benefício. Por quê? Porque eu vou pegar um valor e dividir por mais anos. Quanto mais anos de vida a pessoa tiver, menor será o benefício dela. Consegui explicar isso, gente? É complicado. Até pra gente aqui é muito complicado. E aí tem ali, né, gente, os códigos, fator previdenciário, expectativa de vida. O A é alíquota, né, essa alíquota de 0,31 é padrão, não muda, ok? Tempo de contribuição e idade no momento da aposentadoria. Olha a idade aí, né? Essa daí que trata basicamente da expectativa de vida também. Gente, por último, renda mensal inicial, conhecida também como RMI. O que é isso, gente? A renda mensal inicial, gente, é o valor do primeiro benefício que o segurado ou dependente recebe. Essa é a renda mensal inicial que a gente acabou de calcular aqui no salário de benefício. Ou em benefícios eles serão sem fator previdenciário, ou em outros ele terá a aplicação e a incidência do fator previdenciário. Espero ter ajudado. Por favor, continue aqui conosco. Próximo vídeo, vamos analisar um benefício previdenciário. Caso vocês tenham interesse em escolher algum, nos conte aí para a gente avaliar e ver se vale a pena a gente começar por esse que vocês estão escolhendo. Olha, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!